Bom dia. Hoje está... o dia está prometendo ser um dia legal. O céu está azul. Verde. Vamos ver o que o dia nos promete hoje, né? Mas espero que tenhamos um bom dia. Depois de mostrar para vocês o amanhecer, essa é a minha vida de manhã. O tempo todo, esse pé em cima de mim, ela grudada em cima de mim. É isso, ó. É essa minha rotina. Esse trança-pé aqui. Vocês não sabem como eu sofro. Na verdade, eu gosto desse sofrimento, né? Gosto desse enrosco. Mas é o dia inteiro assim. No sofá. Na cama. No carro. Essa é a minha rotina. Vamos levantar, né? Vamos levantar para... Mais um dia. Pessoal. Pessoal. Essa fera. Esse cachorrinho. Eu ganhei quando tinha um ano de idade. E... Ele não tem o nome. Ele tem mais de 40 anos. Vou virar ele aqui. Olha só que gracinha. Ele tem mais de 40 anos. E ele não tem o nome. Eu quero dar um nome para ele. Fico aguardando aí a sugestão. Do nome do meu cachorrinho. Que eu ganhei quando criança. Há mais de 40 anos. Au! Au! Olha só que bonitinho. Olha o rabinho dele. Mas ele não tem o nome. Eu quero um nome para mim. Eu quero um nome para mim. Vocês podem dar um nome para mim? Eu não tenho um nome. Eu fico aguardando aqui o nome. De que vocês vão me dar, tá bom? Obrigado. O que tem no narizinho dele aqui? Ah, era pretinho. O narizinho dele era pretinho. E agora está... Com o tempo está perdendo a cor. Mas o que é no nome? Tá? Senão eu vou morder vocês. Ah, ele está com soninho. Caiu. Ai, ai, ai. Fico aguardando o nome, tá? Levando a Raquel para fazer a unha. Isso, como eu gosto. Maridos, vocês amam levar a mulher para fazer a unha, né? Sim. Eu não. Ele gosta, senhor. Eu só... Por isso vai. Eu só levo, porque eu ando, senão não estava nem aí. Eu também posso ir sozinha. Mas tem que procurar um lugar para estar. Você pode ir sozinha? Não. Mas eu prefiro ir com você. Por isso eu não estou sozinha. Se ela pode ir sozinha, né? Então ela vai sozinha. Várias coisas gostosas. Várias coisas gostosas. Tanto prazer de estar. Por isso que a Raquel está me segurando aqui, ó. Tanto prazer de estar. Não, lá naquela posição. Não, pode, pode. Tanto prazer de estar. Lembra que esse bom foi um dia. Sempre entendi. Não temos tempo a perder. Tentando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL